E o Bruno Alves começa aqui perguntando Chico, entre Dominar 250 FZ25 CB300F como primeira moto Média de 70 km por dia, trajeto, ida e volta do trabalho Qual seria a melhor opção, levando em consideração Valor de manutenção e peças Bruno, todas as três são ótimas Qual a que eu gosto mais? Eu A que eu gosto mais é a CB300F Certo? Foi a que me pegou Eu testei essa moto Já testei a FZ25, a CB300F A única que eu não testei foi a Dominar 250 Mas a CB300F, na minha opinião, é a melhor de todas Eu não estou levando em consideração a potência Eu estou levando em consideração o conjunto A CB300F, na minha opinião, ela é mais leve Ela tem uma relação peso-potência excelente Ela é mais econômica e ela tem um conjunto muito melhor do que a FZ25 e do que a Dominar 250 É uma opinião minha, é uma visão minha Mas tio Chico, você nunca testou a Dominar 250, é verdade Mas eu já testei a Dominar 400F, que eu acredito que seja mais pesada É mais potente, mas segue uma linha muito próxima A Dominar 250 segue uma linha muito próxima Então eu estou tomando como base que as motos da Abadiade são mais pesadas Calma que eu não estou desqualificando a moto da Abadiade, eu vou chegar lá É mais pesada, mas ela tem 27 cavalos Então, acaba ficando muito próxima a relação peso-potência de uma CB300F Então não se iludam A Dominar 250, ela tem 27 cavalos, mas ela é bem mais pesada do que a CB300F Gente, é bem mais pesada mesmo A CB300F eu testei na rodovia e ela balançava quando passava por carreta De tão leve que ela é A Honda, ela fez um trabalho excelente com essa moto De deixar uma moto leve, mas com uma potência adequada de 24 cavalos 24.9 cavalos, né? Então ela ficou muito boa, muito boa mesmo Eu gostei de tudo na moto, fiquei realmente satisfeito com o que eu vi Qual é o ponto negativo da CB300F? Os pontos negativos Preço, ela não vale o preço que a Honda pede, não vale E o risco é uma moto muito visada Nas grandes metrópoles e nas principais capitais É uma moto muito visada E aí o seguro é caro Então preço de seguro e de aquisição Manutenção da CB300F, da FZ25 e da Dominar 250 São preços muito equivalentes quando você faz aí um apanhado Sendo que a Bajad, ela tá mandando muito bem nos preços de manutenção A FZ25, na minha opinião, ela está super defasada É uma moto boa, dá pra trabalhar inclusive, tá? Eu tenho vários elogios Mas é uma moto que já está muito defasada Então não vou falar dela Vamos falar da Dominar 250 Então já expliquei que os 27 cavalos dela Acabam tendo uma relação peso-potência parecida Muito próxima, talvez um pouco superior Mas é próxima à CB300F Então não adianta dizer Ah, mas ela tem 27 cavalos Ela é mais potente do que a FZ20 A CB300F Gente, quando você coloca na relação peso-potência Elas ficam elas por elas Porque geralmente essas motos indianas Elas pesam mais Por quê? Porque os compostos As ligas metálicas São ligas menos nobres do que as japonesas Isso é um fato Então elas acabam ficando mais baratas O custo de fabricação O custo de produção das motos indianas É mais baixo Por isso Vi de motos da Royal Que são mais pesadas O que é o peso? É o tipo de liga É uma liga mais barata É ruim, tio Chico? Não Mas é mais pesado Já as japonesas Usam outras ligas Que são mais caras E as motos ficam mais leves Isso traz o que? Maior economia Uma relação peso-potência Interessante Quando se bota menos potência Certo? Então eu preciso deixar claro Não estou desqualificando A dominar 250 Porque eu sei que agora Tem os badjage lovers Que eles Estão se tornando Piores do que os Comedores de asa de frango Da Honda Piores do que os chupadores De picolé de chuchu Da Yamaha É um povo Pequenininho Mas que faz um barulho Chato Sabe? Um bando de De Zé frustradinho Que a empresa Mal chegou no Brasil Tem um ano e meio E os caras já estão Se doendo todos Badjage lovers Uns tabadjagers Mas vamos lá Falando de dominar 250 É uma moto Que ela Aí ela dá banho Nas outras duas japonesas Quando se fala em preço Dá banho Porque Por 25.500 Desculpa 22.000 25.500 É dominar 400 Mais banho ainda Mas é por Acho que 22.500 Não é isso? 22.500 reais Ou seja 4.000 reais Abaixo De uma CB300F Em média Aqui na Bahia Acho que dá uns 6 De diferença Mas em média 4.000 reais Abaixo De uma CB300F Gente 4.000 reais De economia Você compra Equipamento de segurança Paga seguro E ainda paga os impostos Ainda sobra dinheiro Então É muito mais vantajoso Comprar uma dominar 250 Na minha opinião Bruno Então eu tentei fazer aqui E tio Chico E a FZ25 Ela é confiável Só Ponto final Mas ela É uma moto que dá pra trabalhar Mas já tá muito defasada Aquele painel ali Já deu Ela precisa de Um up Eu espero que a Yamaha Faça isso Mas não conto nada Com a Yamaha Porque a Yamaha Ela não cansa De nos decepcionar Então não cria expectativas Nunca Pela Yamaha Então Dominar 250 É a minha escolha Mais lógica Racional Mais óbvia Então quem tem Uma Badiade na cidade Ou num raio De até 200km Da sua cidade Vá de dominar 250 Porque Você vai ter Uma economia De 4 mil reais O preço Da manutenção É convidativo A Badiade agora Fez Uma baita De uma Uma Um benefício Deu um benefício Que Obviamente Que deveria ter feito Não fez mais do que Obrigação Mas é importante Eu gosto Quando a montadora Ela se posiciona É É Recalculando a rota Essa é a frase mesmo Quando a montadora Ela tem uma diretriz Ela vê que ela não está Mandando bem para o seu público Para os seus clientes E ela recalcula a rota E faz assim Não Vamos Vamos ouvir A clientela Vamos ouvir nossos clientes E vamos fazer O que as pessoas Estão pedindo Quando eles mudaram Aí O prazo O intervalo De manutenções Isso foi muito legal E Colocou Para toda a linha Dominar Isso foi muito bom Tanto Das 160 A 400 Abrangendo Todos os clientes Quem comprou antes E quem compra agora Então aumentou Aí o intervalo A pedidos Queixas Críticas Dos Dos clientes E dos primeiros clientes Que acreditaram na marca Que estavam muito Insatisfeitos Estavam bem Insatisfeitos E a Bajad Recalculou a rota E mandou bem Então mesmo Você fazendo Essa conta Do ano Do custo de manutenção Da Bajad Ainda É mais Vantajoso Do que Uma Honda Yamaha Então a Bajad Ela está À frente Quem está Aí Numa cidade Que tem Bajad Ou num raio De até 200 km Pega Pegue Uma Dominar 250 Vale Mais a pena Tá Tá valendo Mais a pena Mas Tem um ponto De observação E aí Eu estou falando Para pessoas Que vão usar A moto Como O Bruno Alves Que ele tem Um deslocamento Diário De 70 km Por dia É uma moto De deslocamento Agora vem o pulo Do gato Não Peraí Calma Tudo que eu falei Até agora É para o usuário Comum Você que se desloca Que tem a moto Para deslocamento Para lazer Como veículo Tá Mas Agora vem o pulo Do galo Do galo Do galo mesmo Vai virar tudo Agora Tudo ao avesso Para você Que quer Uma dessas Três Para trabalhar Trabalho O que é o trabalho É aplicativo Você que quer Pegar uma rodovia Para fazer entregas Intermunicipais Você que quer Uma moto Mais esperta Até mesmo Para usar No final de semana Pegar rodovia Para rodar na cidade Sim Uma 250 Uma 300 Ou uma outra 250 Uma das três Já Deste caso Para quem quer Trabalhar Eu só indico A FZ25 É loucura É doideira Mas é A FZ25 Da Yamaha Picolé de chuchu É a melhor Das três Para trabalho Quem quer O aplicativo Porque O custo De manutenção É o mais adequado Em conjunto Com o valor Do seguro E é uma moto Que também Tem um consumo Excelente Todas as três Têm um bom consumo Mas Na minha opinião A que tem O melhor consumo É a CB300F Seguido pela FZ25 Por último A dominar 250 Mas Quando a gente Pega valor de seguro Porque tem que ter seguro Amiguinho Mesmo que você Seja profissional Das duas rodas Tem que ter seguro E seguro É BNP Seguros Tá Olha aqui Entre em contato Com o Renan Da BNP Fala com ele Todo mundo Aqui do canal Tem desconto No seguro De moto Carro Caminhão Seguro de vida Não importa Tá Fala com o Renan Entre em contato Pede seu desconto Pode dizer que Vem através do canal E que você Tem direito A esse desconto Brasil inteiro Tá A abrangência Da BNP Brasil todo E vocês vão ter O direito Ao desconto Desse seguro Então Já no caso Da FZ25 O seguro É mais barato Manutenção É mais barata Quando se faz O conjunto Pega tudo isso aí Manutenção Não é que a manutenção É mais barata O preço é muito equivalente Mas quando você pega Valor de seguro Valor de aquisição E a manutenção A FZ25 Tem peças à disposição E é uma moto Muito confiável Um motor Muito durável Todas as três Com exceção da Dominar 250 Que é um motor novo É uma moto nova Aqui no Brasil A gente não sabe De durabilidade Mas de todas O motor mais durável Mais confiável Um projeto Já de 20 anos É o da FZ25 Motor 250 Você vai rodar Mais de 200 mil Quilômetros Sem dor de cabeça Se você fizer As manutenções Preventivas Tudo certinho Cuidar da moto Bem Não precisa ficar Lambendo a moto Não Porque esse motor Aí é brabo Mas se você fizer As manutenções Preventivas Esse motor Não vai dar dor de cabeça Então para o trabalhador A melhor de todas É a FZ25 Tio Chico Você indica A CB300F Para o trabalhador Indico Mas aí Quando entra O valor do seguro E o risco Porque é uma moto Visada Não vale a pena Tio Chico Você não indica A Dominar 250 Para trabalhar No aplicativo Não indico Por enquanto Não Estamos falando Em setembro De 2024 Até o momento Eu não indico Essa moto Por quê? Porque não tem peça Peça De fácil De disponibilidade Fácil E quando a gente Fala para trabalhadores Esses trabalhadores Não podem ficar empenhados Não pode ficar parado A FZ25 Tem peça paralela Tem peça original Genuína Tem tudo Então o cara Não fica parado Já uma Dominar 250 É nova gente A Badiad Tem um ano e meio De Brasil Essa moto Foi lançada Esse ano Então Ela compartilha Muitas peças Se não me engano Com a Dominar 400 Mas não tem peça Para você Se for uma peça Mais complexa Você vai ter que esperar Tudo bem Se for peça De filtro de ar Filtro de óleo Pastilha de freio Beleza Mas E Comparado A FZ25 Você não vai ter A mesma quantidade De peças Para troca rápida Para você não perder dinheiro Por isso que é diferente Quando eu faço Uma comparação Entre o trabalhador E a pessoa Que se desloca Para o trabalho São necessidades Diferentes Por mais que vocês pensem Não tio Chico É tudo igual Não, não é O trabalhador Ele cada minuto Com a moto parada Eu não estou nem falando hora Cada minuto Ele está deixando De faturar dinheiro Ali no aplicativo Ele perde dinheiro A moto A moto é uma ferramenta De trabalho Mas para você Que se desloca Você pode até pensar Com a ferramenta De trabalho Não É uma ferramenta De deslocamento É um veículo Você pode pegar Um transporte público Ou um Uber E chegar no seu trabalho Mas é completamente Diferente De um trabalhador Que não pode Ter a ferramenta parada É prejuízo Então Quanto mais tempo Ele está lá Esperando a peça Que no caso De um dominar Pode ter problemas Até o momento Gente Pode ser que você Esteja assistindo Esse corte aqui No futuro Que eu vou fazer Um corte disso Você vai assistir No futuro E vai dizer Pô tio Chico A situação mudou Olha a data Desgraça Olha a data Que está aqui o vídeo Setembro de 2024 As coisas mudam Eu espero Porque tem muita gente Que assiste o vídeo No futuro E discordo Você não sabe de nada O demônio Assiste E veja a data Desgraça A data Do vídeo Para você entender Porque agora é assim O estúpido Ele não olha a data E ele não vê Quando é que é Três anos Quatro anos Cinco anos Tem estúpido Que assiste o vídeo Pensando que As coisas são De cinco anos atrás Tem gente que assiste Vídeo meu De cinco anos atrás Que eu estou falando Que essa moto Está cara Que essa moto Está assim É o cara Não sabe de nada E o cara não vê a data Então por isso Que eu tenho que pontuar Pode ser que a Bajad Daqui a um ano Ela resolva Todas essas situações E eu comece A indicar Dominar 250 E eu já não indico Mais a FZ25 As coisas mudam As empresas Elas mudam Os seus processos Mas como A Dominar 250 Acabou de ser lançada Ela tem dois meses De lançada Somente Estamos em setembro De 2024 E a Bajad Ela em si Aqui no Brasil Ela só tem um ano e meio Então é muito cedo Para a gente poder dizer assim Dá para o trabalhador Pilotar E ficar de boas Sei que tem Muitas pessoas Que já estão trabalhando Com a Dominar 160 E a Dominar 200 E que estão elogiando Está tudo certo Mas eu Com a responsabilidade que tenho Por enquanto Não estou recomendando É só por isso Então Resumo Moto que eu prefiro CB300F Opinião pessoal Melhor moto para trabalhar FZ25 Mas a melhor moto Para você se deslocar Para o trabalho E usar como veículo Melhor custo benefício Dominar 250 Acabei de comprar Uma moto nova E já sei O banco vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mas em uma prestação Que vai vencer E no YouTube Encontro um produto Mais que fufu mental Eléfico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mental E o atômico Das organizações Se a turma Está fechando É você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mental E o atômico Apômico Das organizações Se eu for Vem pra Pensando em você Navego nos canais Buscando distração Cada clique Um alívio No mundo da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova que acabei de ver Socorro Te o circo Me falo De você Eu tenho uma solução Pra te animar De vez Fufu mental E o atômico Apômico Das organizações Se eu for Vem pra Pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu mental E o atômico A realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar De vez Fufu mental E o atômico Das organizações Se eu for Vem pra Pensando em você Inconveniente Música